Fala, Moussapiens! Seja muito bem-vindo aqui no meu canal Biologia na Cabeça, comigo, professor Francisco Anselmo, resolvendo todas as suas dúvidas de biologia. Nesse vídeo vou resolver comentar sobre cruzamento genético, uma questão envolvendo herança quantitativa. Prova da Udesc de 2016. Já se inscreva aqui no meu canal para procurar resolver todas as suas dúvidas de biologia. Já clica aqui, dá um joinha e clica no sininho para receber novos vídeos e compartilha nas suas redes sociais que ajuda muitíssimo aqui o meu canal. E até aqui o Anselminho dando um baita like. A altura de uma determinada planta é determinada por dois genes de efeito aditivo, quer dizer, que se somam, se adicionam. A e B e seus respectivos alelos, A e B. Os alelos A e B acrescentam 30 cm as plantas. Ao se cruzarem plantas A e B com plantas A e B com plantas A, B e B, pode esperar a frequência entre os genes descendentes. D. Asão, 25% com 2,40 m, 50% com 2,10 m, 25% com 1,90 m. B, 75% com 2,10 m, 25% com 1,40 m. C. 50% com 1,20 m, 50% com 0,60 m. D. 25% com 1,20 m, 75% com 0,60 m. Alternativa aí e última, 25% com 1,20 m, 50% com 1,50 m e 25% com 0,90 m. Primeiro lugar, vamos, como eu sempre digo, uma leitora tem lida para entender a questão e depois a gente anota o que a questão nos fornece. Então ele diz primeiro, quando eu estava lendo, o mesmo? São genes com efeitos aditivos, ou seja, cada gene tem um valor que vão sendo adicionados para formar a característica final, ou melhor, o fenótipo. Está aqui, A, B, 0,30 cada um, A, 0,15, B, 0,15. Bom, o cruzamento, A, A, B, B, com A, A, B, B. O que vamos fazer? Vamos extrair as duplas de genes de cada um deles para cruzar. Então, vamos pegar aqui A, A e B, esse aqui, e A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B. Aí vocês vão perguntar, por que você botou só um professor? Porque repete os demais. Aí eu vou ter quatro A, B, A, B, aí na hora de cruzar vai ser uma coisa enorme, sem necessidade. Então, repetiu, a gente esquece, a gente não anota para cruzar depois. A gente vai com um quadro de pneu bem simplificado. E tem, sim, como achar a resposta, mesmo que, se você quiser fazer tudo, só que tem que dividir por dois, isso aí. Mas vamos lá. Quadro de pneu, e aqui, então, esse A, B aqui, e esses quatro aqui. Outra questão que você deve estar se perguntando, poderia ser um quadro na vertical e não na horizontal? Sim, é a mesma coisa. Enfim, vamos lá. Agora vamos cruzar, vamos ficar só com um quadro aqui, vamos limpar o nosso meio de campo aqui. E agora, nesse primeiro quadro, vou ter o A, A, B, B. Como eu tenho um, A, A, B, B, um total de um, dois, três, quatro, é um quarto ou 25%. Agora, esse aqui, A, A, B, B. Como eu tenho um nele em um, dois, três, quatro, o valor é 25% ou um quarto. E aqui, esse outro também, A, A, B, B, como eu tenho um quadro, um total de um, dois, três, quatro, esse A, A, B, 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 é 25% ou um quarto. E aqui, então, eu vou ter o A, B, com A, B, dando A, 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 B, B, como eu tenho só um desse, num total de um, dois, três, quatro, seja é 25% ou um quarto. Bom, agora vamos ver quanto cada genótipo desse daqui vai determinar a altura da planta. Relembrando que, vamos botar aqui, para a gente poder calcular. aqui, ó, esse A, A, B, 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 eu pego 0,30 de cada um, somo eles, ó, 0,30, 0,30, 0,60, com 0,30 tenho 90, com 0,30, 1,20. Então, A, A, B, 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 determina a característica de 1,20m na planta. E esse 1,20m é 25% ou um quarto. Ou seja, esse cara aqui, né, 1,20m desse, dividido por quatro quadros, um quarto ou 25%. Vamos ver esse cara aqui, ó. A, 0,30, A, 0,30, B, 0,30, B, 0,15. Somando tudo isso, tenho 1,05. E esse 1,05, desse cara aqui, é 25% ou um quarto. Do outro, esse aqui, ó, também é 1,05. Até porque aqui, ó, são 3 dominantes e um recessivo. Aqui também há 1, 2, 3 genes dominantes e um gene recessivo. O método 5 para esse aqui, 25% ou um quarto. E esse cara aqui, então, aqui, ó. 0,30 do A, mais 0,15, perdão, do A, mais 0,30 do B, mais 0,15 do B. Autor e total, 0,90. Também 25% ou um quarto. Aí vocês vão me dizer, mas, professor, temos dois quadros com 1,05. Sim, aí, então, desses dois quadros, vamos ter 50%, ou um meio, de 1,05. E agora, então, vão ter 1,20 metros com 25% ou um quarto de probabilidade. 1,05 metros com 50% ou um meio de probabilidade. E 0,90 metros com 25% ou um quarto de probabilidade. E a alternativa, então, é a alternativa E. Isso aí. Agradeço a você que chegou até aqui. O Anselminho aqui também está para agradecendo. E, então, te vejo no meu próximo vídeo. Até a próxima E. Fui! E aí